O futuro da rainha Camilla. O que acontece se o rei Charles morrer primeiro? A cerimônia de coroação do rei Charles marcou um momento histórico no Reino Unido. Mas o que isso significa para a rainha Camilla? Durante a coroação, Camilla foi coroada rainha ao lado do rei Charles, assumindo oficialmente o título de rainha consorte. No entanto, se o trágico acontecer e o rei Charles falecer antes de Camilla, ela manterá sua posição na monarquia, mas seu título seria ajustado para a rainha viúva Camilla. Como rainha viúva, ela ocuparia uma posição honorária e não teria soberania ou autoridade política ou militar. Existe um plano de contingência chamado Operação Menai Bridge, preparado para lidar com a morte do rei Charles. Embora os detalhes sejam mantidos em segredo, é semelhante ao plano funerário da rainha Elizabeth, a Operação London Bridge. Isso envolveria preparativos imediatos para o funeral e um período de luto nacional, seguido por uma cerimônia fúnebre oficial na King George VI Memorial Chapel, localizada no castelo de Windsor. Então, caso ocorra essa situação delicada, a rainha Camilla assumiria o papel de rainha viúva, mantendo seu lugar na monarquia britânica. Você acredita que a rainha Camilla desempenharia um papel importante como rainha viúva em caso de falecimento do rei Charles? paraмет ideologia de lise. Tchau.